Dororo Episódio 3, esse episódio foi bom, foi, nossa, sei lá que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evan Dororo, mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos muito bem. Hoje vamos falar do episódio número 3 de Dororo, eu estou achando incrível esse anime e esse aqui me surpreendeu mais ainda, esse episódio foi muito legal porque tivemos algumas referências talvez ao classicão dos anos 60, umas referências muito boas e o contexto da história, eu já vou explicar, vamos lá, vamos começar do início, melhor né? E que início, porque temos, contando um pouquinho ali sobre guerras que devastaram aquela terra por anos manchando de sangue, onde você poderia ouvir o grito dos sobreviventes pela madrugada, uma romantização legal de se ver, mas ao mesmo tempo triste quando você compara com as tragédias e misérias que uma guerra pode causar e temos aí sendo apresentado o personagem que vai ser o principal deste episódio que é o Dr. Jukai, Jukai que estava em uma guerra, ele participou de uma guerra e podemos ver que ele está crucificando os sobreviventes, né? e matando eles aos poucos, mas deixando eles ali pra morrer e ele parece não ter nenhum tipo de remorso até ver uma, uma mulher, uma esposa de uns homens que está sendo crucificado ser morta a sangue frio bem diante dos seus olhos e acho que isso bate um arrependimento, talvez ele já estivesse com peso na consciência de todas as atrocidades que foram cometidas na guerra e a guerra mesmo vencida ainda faziam atrocidades com os sobreviventes que pediam por misericórdia ele sentiu aquele batendo lá forte, lá no fundo mesmo e decidiu se jogar de um penhasco, ele se jogou de um penhasco pra se matar e acabar com a sua vida e o que fica legal agora no comecinho desse episódio, são dois pontos primeiro que ele é em preto e branco, né? já é uma referência ao classicão lá dos anos 60 que era preto e branco mas esse preto e branco aqui é pra contextualizar que a história se passa no passado está relembrando o que aconteceu com o Jukai até ele encontrar Hyakimaru, que é o nosso protagonista principal um dos, né? de Dororo é legal que o comecinho toca aquela flauta japonesa, né? a Shinobui é um som muito legal de chover, os instrumentos japoneses são bem interessantes, eu adoro a sonoplastia, tá galera? eu presto muita atenção porque faz todo um diferencial nesse episódio tem só no comecinho a parte tocando a Shinobui só que depois temos barulho de folhas e do vento é sensacional você prestar atenção mesmo naqueles momentos de silêncio quanto isso causa a tensão do episódio e em preto e branco no passado temos Kanami que é um jovem garoto que vive em um vilarejo ele é procurado por outras pessoas pelo Dr. Jukai Dr. Jukai que faz próteses pra pessoas, pra crianças vemos que Jukai ele tem um arrependimento ele diz que depois não é pra pagar os seus pecados que ele faz isso mas pra tentar viver tranquilamente e esquecer as atrocidades que ele fez então ele acabou salvando Kanami quando era uma criança fez uma prótese pra sua perna e ficou cuidando desse vilarejo pessoas que chegavam sem braço, sem perna crianças, homens, velhos, mulheres ele não se importava quem fosse ele apenas trabalhava com afinco pra salvar essas pessoas e dar um pouco de qualidade de vida pra elas é muito legal é muito legal galera porque se você tirar essa parte de ser um desenho, de ter essa animação é pesado, é muito pesado o clima primeiro por você ver as pessoas sem os membros temos um garoto que chega com a sua mãe que apenas por causa de uma discussão com o Ronin, com o Samurai Andarilho o Samurai cortou o braço de uma criança então você consegue ver o quanto é pesado a história de Dororo eu acho isso incrível porque é uma história dos anos 60 e muita gente não percebe o quanto isso é bom demais e em preto e branco parece que você está assistindo sim o anime lá dos anos 60, dos anos 70 e aí vem um ponto interessante da história quando o Kanami guia a mãe com essa criança que teve o seu braço cortado por um Ronin após o Dr. Jukai salvar a criança ele está levando a mulher ali pela chuva com o guarda-chuva protegendo ela e ela fala o Dr. Jukai é muito bom os boatos que diziam sobre ele não parecem ser verdadeiros e o Kanami pergunta o que são esses boatos? bom, ela conta pra ele então ele vai cobrar o Dr. Jukai o Dr. Jukai participou dessa guerra onde matou milhares de pessoas era um lorde ao qual o Dr. Jukai servia e os pais de Kanami estavam em uma das cenas uma daquelas pessoas que foram crucificadas então ele tenta se vingar ele fica bravo pensando que foi Jukai que matou o seu pai que o crucificou ali porém o Jukai ele fala ele chega a falar esse diálogo que ele não quer pagar os seus pecados ele diz que pra Kanami esperar espera salvar esse garoto que está sem o braço depois você pode fazer o que você quiser e ele salva o Kanami até ajuda a fazer ali a prótese mas ele fica com isso dentro dele o garoto não consegue suportar ficar perto de Jukai o Jukai você vê que ele é uma pessoa se tornou uma pessoa boa ele até chega a chorar em alguns pontos ali é muito triste é um contexto muito legal que foi dado nesse episódio o Kanami decide abandonar o Dr. Jukai ele abandona a sua prótese deixa a sua prótese lá e decide seguir sem a sua perna eu acho que esse personagem pode voltar no futuro talvez aí pra tentar se vingar ou quem sabe vire um inimigo ou um aliado né que entre aspas ele seria o irmão mais velho aí de Heakimaru pode ser que ele volte no futuro eu espero que ele volte e Dr. Jukai fica extremamente triste ali pela partida de Kanami e ele sai a esmo ali ele acaba escorregando e cai na beira de um rio apaga e quando ele acorda ele vê o barco onde temos o nosso pequeno monstrinho embalado ele encontra ainda o bebezinho e vê que está vivo e decide ajudar o garoto e aqui começa a parte interessante porque temos alguns lances mostrando o irmão de Heakimaru lá com seu pai seu pai que ama o garoto tal o garoto acena pra sua mãe mas sua mãe parece que está olhando pra ele mas está olhando ao longe talvez esperando a volta do seu primogênito o que não acontece e o garoto percebe isso e aí que vem o ponto interessante que a partir disso eu acho que vai surgir um ódio do seu irmão mais novo para com Heakimaru bom então o Jukai faz ali as próteses faz uma máscara e é muito creepy você ver ali na hora que o Heakimaru está dormindo mas ele está dormindo de olho aberto porque ele não tem olhos é uma máscara de um boneco ele está dormindo com os olhos abertos e é quando começa a ter ataques de alguns monstros começam a perseguir Heakimaru ainda é uma criança e o Dr. Jukai decide então treiná-lo pra ele tentar sobreviver porém ele sente um peso na consciência tem um momento que ele está em um campo com vários e vários demônios mortos e ele só queria fugir do seu passado mas parece que ele sempre volta parece que é um ciclo infinito isso cobra muito do Dr. Jukai bem ele acaba equipando aí o garoto que vai crescendo até chegar no ponto que encontramos ele na história já um adolescente onde ele acaba matando um demônio e recupera a sua perda do Dr. Jukai então entende que alguns demônios tomaram partes do seu corpo então ele prepara para a partida de Heakimaru isso que não pode acompanhá-lo porque ele só iria atrapalhar então ele decide virar o andarilho e andar por campos de guerras pra colocar próteses nas pessoas mortas pra que elas possam caminhar ter seu corpo completo mesmo após a morte é muito legal achei sensacional a história desse personagem é uma romantização tão grande que daria pra fazer uma história somente do Dr. Jukai eu achei fenomenal tudo em preto e branco ainda é muito legal no finalzinho temos ali o Heakimaru descobrindo que ele sente dor agora né e ele mete o pé na fogueira justamente porque acha que ele nunca sentiu dor e ele queria sentir aquela dor porque ele teve a volta do seu sistema sua perna no episódio anterior eu achei que era o seu sistema circulatório sanguíneo que tinha voltado mas eu acho que são seus nervos ali talvez as terminações nervosas que voltaram por isso que ele não sentia dor e aí ele mete o pé na fogueira lá pra sentir um pouquinho de dor eu achei esse episódio fenomenal galera fenomenal se seu amigo não assistiu pede pra ele assistir Dororo é uma aula de como fazer um anime extremamente respeitosa com a obra original mudando sim pontos da sua original e deixando mais interessante espero que mantenha sim eu acho muito importante você ter a história de personagens sendo apresentados porque eles não se tornam unidimensionais e aqui vemos que Dr. Jukai o pai de Heakbaru a pessoa que criou ele tem uma história fantástica uma história de um peso incrível e você o que você achou de Dororo episódio 3 você gostou deixa sua pequena resenha aqui embaixo eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de assistir o episódio e de fazer este vídeo então é isso aí galera muito obrigado por assistirem valeu mesmo e fiquem ligados até os próximos vídeos e fui você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos mas não nasceu com aquele dom para o desenho bom seus problemas acabaram agora surgiu o curso desenho método fanart 2.0 são apenas 6 módulos mais um bônus incluso com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias link na descrição